Olá, seja bem-vindo ao canal Libras A2. Meu nome é Gisele Santana e no vídeo de hoje eu vou ensinar para você como que você fala heresia em Libras. Um sinal muito pedido e muitas pessoas querem saber como que a gente sinaliza isso em Libras. É o que você vai aprender na aula de hoje. Mas antes, só quero te convidar a você se inscrever em nosso canal e ativar as notificações, porque diariamente temos conteúdos de Libras no contexto religioso cristão. Aqui nesse canal, no Libras A2, você aprende tudo sobre Libras no contexto religioso cristão. Fechou? Então vamos lá. Para você falar heresia em Libras, a forma da mão assim, polegar, dedo médio, encostou. Essa é a primeira forma. Vamos pegar a outra mão, faz assim, a palma da mão assim e você faz assim, encosta e bate. Encosta e bate, ó. Encostou, bateu. Esse é o sinal de heresia, porque esse sinal é utilizado. E só esse sinal batendo aqui, ó. Muitos usam como verdade algo oficial, algo original, tá? Muitas pessoas utilizam assim. E quando você faz esse sinal aqui, a ideia é de heresia, é algo que não se sustenta, é uma verdade que não se sustenta. É algo que não é oficial, é uma heresia. É algo que foi inventado, não é uma verdade. Então, esse é o sinal de heresia. E você pode utilizar em vários contextos. Mas sempre é importante você explicar qual é o conceito desse sinal para a comunidade surda que talvez, às vezes, não conheça onde você está. Chique, pessoal. É isso. Estamos finalizando mais um vídeo. Lembrando, não esqueça de você se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, porque temos conteúdo sempre, semanalmente, aqui para você. E se você deseja aperfeiçoar em Libras, no contexto religioso cristão, para tornar a sua igreja acessível em Libras, ou para melhorar a sua interpretação, ou ainda mais, para levar o Evangelho aos surdos em Libras, tem alguns links aqui na descrição, onde você pode saber um pouco mais sobre isso. Um grandíssimo abraço. Até a próxima. Deus abençoe. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.